E aí galera, eu sou o Ryder e hoje o vídeo vai ser muito legal Porque nós vamos colecionar os cachorros da Patrulha Canina aqui no GTA V Então vai deixando o likezão, se inscreve no canal e comenta uma nota de 0 a 10 Pra essa minha coleção super irada de coisas da Patrulha Canina E agora, bora pro vídeo! Uhul! Ah, eu tenho que fugir do Harold! Vou te pegar, volta aqui Ryder Ah, cadê o Harold? Ah, Harold! Cadê ele, cadê ele? Uou! Ryder, vou acabar com você! Não vai não, otário! Volta aqui, Harold! Toma! Ah, não! Ah, não! Ah, você é muito forte! Eu vou te derrotar! Vai! Toma nós! Míssel prepulsor! Toma aqui! Toma! Ah! Volta aqui, Harold! Toma! Toma! Me dá um ar! Me dá um ar! Me dá um ar! Ah! Toma! Ah! Ah! Toma, Harold! Não vai! Não vou aguentar! Não vou aguentar! Cadê? Devolve os meus cães! Toma! Devolve o Chase e a Skye! Explodiu tudo! Ah! 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 Você é muito forte, Rider! Te derrotei! Ah! 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 Pelo amor de Deus! Não! Toma! Toma mais explosivas! Toma! Não usa tanta bomba não! Vai crachar o meu GTA! Toma aqui! Harold! Toma! 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 Toma, Harold! Agora eu vou conseguir ir lá atrás dos meus cães! Uhul! Galera, olha que épico o início desse vídeo! Começamos já com uma batalha épica entre o Rider e o Harold com armaduras e superpoderes! Eu espero que vocês tenham curtido! E agora para ver se o Rider vai conseguir ir em busca dos seus cachorros que estão perdidos! Exatamente! Ele perdeu o Chase, a Skye, o Tracker e o outro é o Zulma! E aí a gente vai ter que encontrar esses cachorros na aventura de hoje que vai ser muito, mas muito irada! Então eu quero que todo mundo acompanhe esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vocês vão gostar! E bora lá para a primeira localização do primeiro cão que eu vou encontrar! Que vai ser a Skye! A Skye ela tem um helicóptero e ela sobe nos maiores e mais altos lugares do GTA V! Então eu vou no Mount Chiliad encontrá-la! Ela deve estar lá em cima do Mount Chiliad com o seu helicóptero! Uhul! Estamos chegando! Já estou ouvindo uns sons da Skye latindo por aqui! Deixa eu ver... Cadê ela? Cadê ela? Uhul! Olha galera! A Skye e o seu veículo da Patrulha Canina estão bem aqui! Que legal! E eu quero que vocês comentem uma nota de 0 a 10 para esse helicóptero super legal da nossa querida amiga Skye! Ela é uma cadelinha muito divertida! E sei lá, ela é bonitinha! Olha só essa roupa dela! Eu acho que... Olha! Ela está com uma roupa de super heroína! Que legal! Nossa, eu adorei tua roupa Skye! Legal! Agora é o seguinte! Nós vamos ter que ir atrás do seu amigo Tracker! O Tracker, ele não tem veículo aqui no GTA V, pessoal! Mas ele é um cachorro muito legal também! Então, bora agora atrás dele! Ele deve estar lá no campo de golfe! Então, é... É um pouquinho longe! Eu acho que eu vou com o seu super hiper mega blaster helicóptero Skye! E você vai subir nele comigo! Uhul! Que incrível! Skye, você tem que tomar cuidado para não se desequilibrar aí de cima! Uau! Estranho que Skye, ela não fala nada, pessoal! Será que ela não tem voz ativa? Eu acho que ela... Ela está chorando! Cuidado, Skye! Nós estamos chegando no campo de golfe! Ai, tá bom, tá bom! Você vai encontrar quem mesmo? O Tracker! Ah, que legal! Ele é teu amigo mais legal! Beleza, legal! Já estamos na cidade com o helicóptero da Skye! E aqui é o campo de golfe! Onde nós temos que procurar o nosso amiguinho Tracker! Deixa eu pousar aqui... Aqui... Uau! Uau! Consegui! Legal! Beleza, Skye! Agora você pode descer do seu helicóptero e vamos procurar o nosso amiguinho Tracker aqui no mundo do GTA! Ele adora aqui ficar no campo de golfe! Ele fica ajudando as pessoas jogando golfe e fazendo várias coisas! Então, ele com certeza está aqui! Vamos lá, Skye! Tracker! Cadê você, Tracker? Ah, parece que eu estou vendo ele! É ele ali, galera! É o Tracker! Conseguimos encontrar ele! Ele vai... Se eu não me engano, o Tracker, ele faz reciclagem! Mas eu não conheço muito bem os cachorros da Patrulha Canina como vocês! Então, se vocês souberem o que ele faz, melhor do que eu, vocês podem comentar aí embaixo que eu vou ficar muito feliz! Olha, que legal! É, galera! Parece que ele realmente faz reciclagem! Vocês podem ver ali pelo sinal da reciclagem no peito dele! E reciclar realmente é muito bom! E ele deve usar essas ferramentas para pegar os lixos e reciclar! Que legal! Chega aí, Skye! Eu estou aqui com o seu amigo Tracker e agora nós temos que ir em busca do Chase! O Chase, ele é um cão polícia! Então, ele deve estar na delegacia aqui do GTA V, galera! E agora a gente vai em busca do Chase e o seu veículo secreto! Muito legal! Bora lá! Vamos lá, gente! Estamos chegando aqui na delegacia do GTA V! Vem, Tracker! Vem, Skye! Vocês podem correr mais rápido, né? Vocês são os cachorros da Patrulha Canina! O que vocês estão fazendo nessa velocidadezinha aí? Isso! Agora sim! Vem! Cuidado, Skye! Ah, quase que o cara atropela a Skye, hein? Legal! Vambora! Tá! Vamos entrar aqui então, porque aqui é a delegacia e eu acho que o Chase deve estar por aqui! Oi, senhor! Tudo bem? Você viu um cachorro azul e, sei lá, que fala e que é amigo, parece com a gente, assim, ó, da Patrulha Canina? Eu acho que eu vi! Ele está trabalhando ali na delegacia ali dentro! Valeu, senhor! Valeu! Obrigado! Tá! Vamos ver aqui se realmente ele falou a verdade! Boa tarde, senhor policial! Com licença, com licença! Uau! Olha só essa delegacia! Chase! É o Chase de verdade! Você está aqui, amigão! Que legal! Nossa! Galera, olha como é que o Chase no GTA V tá incrível, velho! Olha essa roupa dele de super-herói! Cara, tá muito legal! E a gente tá cada vez mais reunindo os cachorros da Patrulha Canina! Olha isso que da hora, cara! Tô gostando muito! Então tem Sky, o Tracker e agora temos também o Chase! Nossa senhora! Agora, o último pra gente finalizar a nossa aventura vai ser encontrar o Rubble! Mas, Chase, aonde que tá o seu veículo? Eu acho que deve estar aqui fora! Vamos me seguindo! Segue aí, Patrulha! Ih-ha! Que da hora, cara! Muito legal! A gente tem a Patrulha Canina... Chega aqui, que esses cachorros são muito lentos! Eles estão vindo em fileira! Legal! Caramba! Olha que legal! É o cachorro da Patrulha Canina do Chase! Quer dizer, o carro, né? O veículo do Chase! E ele é parecido! Ele é idêntico com o do Patrulha Canina do desenho! Eu achei muito, mas muito maneiro! Tá! Pessoal, agora nós temos que ir... Cadê a Sky? Ah, Sky... Cadê você? Ah, tá aqui! Legal! Agora nós temos que ir atrás do Rubble! E daí, nós vamos ter vocês colecionados! E pessoal! Se vocês gostarem dessa aventura, eu posso trazer outro vídeo trazendo mais cachorros pra vocês! Quero dizer, a gente não vai ver o Rubble agora! A gente vai ver o Zuma! Ele com certeza deve estar lá na praia, lá no seu barco, né? E se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, eu posso trazer mostrando o Rubble pra vocês, o Marshall e entre outros cachorros que estiverem aí na Patrulha! Beleza? E agora, bora lá pra praia ir em busca do Zuma! Estamos chegando! E eu já tô vendo o Zuma e o seu barco! Nossa, é o Zuma mesmo! Cara, não! Esses personagens, eles estão muito legais! Olha isso! Temos aqui, então, galera, a Patrulha Canina praticamente reunida no mundo do GTA 5! Olha só! A Sky, o Chase, o Cracker e o Zuma! Oi, Sky! Como é que você tá? Eu estou bem! Estava falando com a minha amiguinha! Legal! Tá, pessoal? Agora, nós unimos os quatro cães da Patrulha Canina! Igual eu falei pra vocês, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer os cachorros secretos da Patrulha Canina! Daí tem o Marshall, o Rubble, a Everest e vários outros! Beleza? Então, galera, eu vou finalizar o vídeo agora dando uma voltinha com o barco do Zuma... Ai, eu caí! Dando uma voltinha com o barco do Zuma... Ai, Sky rindo de mim... Ah, parece que o barco dele tá quebrado... Consegui, pessoal! E-ha! Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Tamo junto e até a próxima! Fui! E aí, galerinha! Eu sou o Ryder de Armadura e tá tudo bem aqui nessa noite, apesar... Oh, apareceu ali! Que isso? Galera, mais um vídeo aqui que o áudio bugou, eu peço perdão pra vocês... Mas eu quero que todo mundo vá deixando o like e na aventura de hoje nós vamos encontrar a Patrulha Canina do Mal... E o vídeo vai ser incrivelmente épico! E eu tenho certeza que vocês vão gostar! E se vocês verem ali na frente, vocês vão ver agora que tem o bebê Pennywise! Presta atenção! Olha ali! Ai, caraca! É o Baby Pennywise! Ele é o filho do Pennywise, maldito! Olha! Ele tá falando... Ah! Não, meu quadriciclo! Não, por favor! Não! Uou, ele é muito ruim de mira! Toma! Para com isso aí, bebê! Para aí, bebê! Pelo amor de Deus! Não faça isso, bebê Pennywise! Por que você tá querendo comigo? O que você vai fazer? Ei, você quer pegar no meu pirulitinho aqui, sabe? Ai, tá maluco, bebê Pennywise! Que nojo! Ai, que coisa obscena e ridícula! Não gosto desse tipo de coisa! Ei, Baby Pennywise! Eu vou sair correndo desse bicho! Galera, olha! Que doideira! O Baby Pennywise, ele realmente tá querendo enregaçar com a nossa vida e matar a gente e acabar com a gente de tudo quanto é jeito! E agora, eu tô com muito medo dele amaldiçoar a patrulha canina! Vai, corre, Ryder! Ô, tia! Me ajuda, tia! Por favor! Ai, eu não tenho nada pra te ajudar, garoto! Sai daqui, seu feio! Eu odeio sua roupa! Olha só o tatuagem no meu peito, que delícia! Ai, meu Deus! Tô com medo! Ai, mulher doida! Ferrou, galera, ferrou! O Ryder tá ferrado! Uau! Cadê? Cadê você? Baby Pennywise! Ah! Ele tá aqui! Ei, Baby Pennywise, por favor! Volta aqui, garoto! Não, 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 não! Toma, Baby Pennywise! Eu vou atirar e vou... Ele vai pegar meu quadricírculo! Não! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Ai! Ai! Droga! O que? Bem feito, seu idiota! Corre, corre, Ryder! Corre, Ryder! Vambora! Vamos sair desse pera amaldiçoado! Meu Deus do céu! Mas, que doideiro! Eu não imaginei que seria tão doido assim! O que? Ele tá aqui de volta! Toma, Baby Pennywise! Toma aqui, ó! Ai, ai! Ai! Ai, ai, ai! Volta aqui, vagabundo! Toma! Toma, chute, doidão! Corre, corre, Ryder! Nossa Senhora! Olha só o estilo de laser dele! Uou! Galera, ele realmente é muito poderoso! Vai, 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 vai! Nossa Senhora! Eu não posso deixar ele amaldiçoar, patrulha canina! Toma! Não, 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 não! Ai! Não! É, sorte que eu sou imune a bajuca! Ai, droga! Eu achei que ele ia... Ah! Garoto, cansei de brincar com você! Ai, cansou por quê, seu otário? Qual foi? Eu estou... Ai, errou! É vesgo, é vesgo! Ah, vesgo nada, cara! Eu me engano, então me diverti! Eu quero saber! Tem alguma coisa pra contar sobre os seus cachorrinhos! Ah! E o que você fez com eles? Com o Robo e com a Sky? Eu posso, é a cadela! A cadela ficou nervosa? Ah, cadela! Eu vou te mostrar quem é a cadela, vagabundo! Vou contar, então! Vou contar! Meu papai pegou e fez os seus cachorrinhos virarem um pouco quanto os secretos dentro do esgoto! Uma lágrima do Pennywise! Que droga! Nossa senhora! Não pode ver aqui! Não acredito, galera! Agora ferrou! A nossa aventura vai se complicar cada vez mais, velho! Tira da mãe desse Pennywise, mano! E tem dois de mim de novo! Tá, eu acho que a nossa missão no vídeo de hoje, então, vai ser ir em busca dos cachorros da Patrulha Canina do Mal, galera! Pra gente conseguir derrotá-los ou, pelo menos, transformar eles em cachorros do bem de novo, tá ligado? Porque se a gente deixar eles assim, vai ser a maior complicação do mundo! Então, bora nesse esgoto e bora procurar os cachorros que ficaram do mal! Porque senão não vai ter jeito! O Pennywise amaldiçoou eles e tá tudo muito ferrado! E ele tá voando de edge que ele é atrás, tá ligado? Então, mano, agora eu tô com muito medo do que ele foi... do que ele pode ter sido capaz de fazer! Mas eu acho que não deve ser nada demais! No máximo, ele transforma a Patrulha Canina em Patrulha.exe! Então, vamos lá! Ai, droga, droga, droga! Ai, cara, quer saber? Isso é a maior doideira que já aconteceu em toda a minha vida aqui no GTA V, cara! Eu nunca imaginei que o Pennywise amaldiçoaria a Patrulha Canina! O Chase... não, o Chase eu acho que não tem aqui no GTA do 5M, só no single player! Mas aqui temos o Rubble e a Sky, galera! Então ele amaldiçoou o Rubble e a Sky! Ai, ai! Pennywise, Pennywise, você não dá trela mesmo! Você é um danadinho! Tá, vambora então, porque eu vou ter que procurar esses gutos aí pra tentar ajudá-los, né? Vamos ver, dá licença aí, carrinho! Beleza! Aqui, vambora! Porque senão a gente vai estar encrencado! Eu acho que eu já sei em qual esgoto eles devem estar! Tem um esgoto que o Pennywise sempre vai! Chegamos! Olha! Tem um carro do Rubble.exe aqui! Já começou a maldição, galera! Ele já amaldiçoou os veículos da Patrulha Canina! E aqui no canal tem vários vídeos de colecionando veículos da Patrulha Canina! Inclusive os veículos do mal! Então assiste aí, porque estão muito legais! Beleza! Eu acho que esse aqui é o esgoto! Mas não tem nada aqui! Ufa! Graças a Deus! Eu achei que já tinha alguma coisa amaldiçoada aqui! Era pra estar a Sky aqui, sei lá! Olha! Veículo do Rocky! Que isso, Rocky? Ah! Ah! É a Sky! É a Sky do mal! Nossa! Ai, não, Sky! Calma, Sky! Ai, não, não, não! Nossa, ela tá muito feia, galera! Ela vai vir atrás da gente! Isso vai ser super perigoso! Corre, Ryder! Corre, Ryder! Vai, vai, vai! Não deixa a Sky pegar a gente! A gente não pode deixar a Sky pegar a gente, galera! Nossa Senhora! Toma, Sky! Vai, Ryder! Corre, Ryder! Ai, droga, 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 droga! Explodiu o carro do Rubble! Ai, Sky! Você não é assim, Sky! Volta a ser você! Não, 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 não! Ai, que doideira, que doideira! Ei, Sky, por favor! Ai, Sky virou do mal mesmo! Não vai ter jeito, galera! Eu não sei o que fazer! Eu vou ter que acabar com essa maldição! Corre, Ryder! Corre, Ryder! Ah, droga, droga! Eu vou ter que fugir dela de algum jeito! Vou ter que subir em algum lugar! Já sei, vou atropelar ela! Ela foi embora? Hã? Meu Deus, que doideira! Eu vou ter que procurar algum lugar que seja seguro o suficiente pra nós irmos, pra gente ficar no topo e a Sky não conseguir atingir a gente! Porque, se eu não me engano, o Pennywise se alimenta de medo! E ele deve ter colocado isso nos cachorros também! Então, quanto mais medo a gente sentir dos cachorros, mais alimentado o Pennywise fica! Tá, tamo aqui em cima e agora aqui em cima ninguém vai conseguir deter a gente! Porque, né, a gente tá no topo de um prédio! Eu duvido que a Sky, que é um cachorro, vai conseguir subir a escada e aparecer aqui! Hã? 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 O quê? Ela pegou o helicóptero do mal dela! Não acredito nisso, galera! O helicóptero da Sky.exe! Ai, cara, aqui, agora, agora ferrou! Toma! Tá! Eu vou explodir essa bosta, Sky! Toma! Ai, droga! Calma! Hã? Toma! É, aí ela fica se mexendo muito, tô tentando adivinhar pra onde que ela vai, mas eu não tô conseguindo! Vai, 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 vai! Aqui! Agora vai! Ai, droga, não foi! Ela desceu! Calma, calma! Agora vai, agora vai! Aqui! Calculei certinho! Uou! Hã? Conseguimos! Mais uma! Pra finalizar! Boa! Legal! Tá, agora que a gente conseguiu derrotar a Sky e tirar a maldição dela, a gente tem que ir atrás do Hubble, que é outro cachorro da Patrulha Canina. Dessa vez é o cachorro Engenheiro. Uou! Ai! Ai! Ele costuma ficar em obras, então vamos ver se ele tá na obra dali da frente, né, galera? Eu acho que eu tô chegando aqui já na obra e vocês vão ver se ele está do bem ou do mal. Isso aqui tá tipo Caçadores de Lendas, do Renato Garcia, tá ligado? Isso é doido, doido! Vamos ver isso aí, guys! Vambora! Olha! Veículo da... Do Rubble.exe tá aqui de novo! Ele tem uma broca cheia de sangue! Com certeza ele enfiou essa broca em alguém e aí ficou sangrando! Nossa, que aterrorizante isso, velho! Esse é um dos vídeos mais aterrorizantes do canal, então merece muito o seu like! Infelizmente eu tô tendo que gravar meu áudio por cima, isso é super ridículo, mas eu não poderia perder essa jornada. Vamos ver, vamos ver. Olha! Cadê, cadê? O Rubble tá ali! E ele também tá a mão de suadaço, velho! Não acredito nisso! Não, Rubble! Calma, Rubble! Calma, Rubble! Calma, Rubble! Calma, Rubble! Ah! Corre, Ryder! Vai! Facada nele! Toma, otário! Toma! 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 Hã? Ele virou um exorcista! Ah! Ai, galera, que doideira, mano! Olha o Rubble do capirota, mano! Corre, Ryder! Corre, Ryder! Toma, Rubble! Ah! Eu sou infinito! Vou pegar o meu carro e vou te devorar! Olha o infinito! Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa aventura aí. Se vocês quiserem mais vídeos da Patrulha.exe, eu posso tentar derrotá-los, beleza? Porque eles são realmente muito poderosos. Mas, muito obrigado! Tamo junto! Até a próxima! Se vocês quiserem, comenta aí quais personagens vocês querem. Se vocês querem o Rubble, o Chase, sei lá, enfim... Ah, o Rocky. E tamo junto! Foi mal ter gravado o áudio por cima, pessoal! Aconteceu isso em dois vídeos aqui do canal. Os dois do dia de hoje, né? O Homem era espionou a Gwenon e esse. Mas eu espero que vocês tenham conseguido curtir o vídeo. Tamo junto e até a próxima! Eu vou amaldiçoar essa praia! Muita felicidade para o meu gosto! Eu vou estragar todos esses turistas! Pronto! E eu já sei o que eu vou fazer! Um plano super milhavelante! Que eu vou amaldiçoar a Skye e os cachorros da Patrulha Canina para fazer cocô por todos os lugares! Principalmente em você, seu salvavidas de... Ai, ai! Como é bom eu ser o super-herói Flash aqui no mundo do GTA V! É tranquilo porque... Ah, tem um super vilão! Ai, caramba! Que grandeira! Vem aqui, Skye! Vem, Skye! Vem! Ei, vilão malvado! Galera, o que será que esse cara quer? Pronto, pronto, pronto! Eu quero mulher! Ah! 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 Mulher com medo! Ah! Eu quero mulher com medo! Eu vou acabar com essa praia! O que é que você é o seu monstro? Você se acalme na gasta, hein, Haroldo! Ah! E você, 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 você... O quê? Sua roupa é muito feia, irmão! Meu Deus! Feia? Eu sou o Barry Allen! O homem mais rápido do mundo! E daí? Você é o quê, seu bostinha? Você é o... O patrulha... É... Dos gatos? Eu sou o seu pai! Ah! Haroldo! Eu vou acabar com você, seu infeliz! Ah! Meu Deus! Tá bom, tá bom! Antes de você acabar comigo! Olha o que que ele fez com a Skye! Ele deixou a Skye super malvada e amaldiçoada! Tigue, 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 tigue! Skye cague por todo mundo! Também nesse cara bocó! Ah! 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 Eu vou pagar por toda a praia aqui do GTA V! E esse é um dos vídeos nojentos que saem aqui no canal! Tem vários vídeos nojentos e não me atropela! Graças a... Ah! Ela já tá cagando pela praia, galera! Ela já tá cagando! Ah! 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 Pessoal, vai deixando o like aí, porque eu odeio fazer esses vídeos nojentos! Onde envolve cocô e essas coisas! Ah! Me atropelou, seu vagabundo! Ei, Haroldo! Ah! 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 Essa missão de hoje vai ser impedir que a Skye cague por toda a cidade! Eu já sei com quem eu posso me transformar! Eu vou pular no oceano e quando eu voltar, o Flash vai virar o Raider da Patrulha Canina! Então, bora lá, pessoal! Em 3, 2, 1... Caraca! Parece que eu realmente virei o Raider da Patrulha Canina! Olha só que da hora, galera! Nossa! É igualzinho, realmente, o Raider da Patrulha Canina! E olha só! Pra quem não sabe, tem vários vídeos aqui no canal que envolvem a Patrulha Canina! A gente já colecionou os veículos da Patrulha Canina, né? O veículo de todos os cachorros, os veículos do mal... A gente já colecionou os próprios cachorros... Encontramos o Chase, todos eles mesmo, o Rocky e tal! Então foi bem legal! Então se você quiser assistir, é só entrar aí no canal que tem vários vídeos na playlist da Patrulha Canina pra você assistir! Beleza? Então, agora que nós somos o Raider, nós podemos tentar tirar o feitiço da Skye! Ah, Skye! Ai, olha o que o Warwick fez! Ela me mordeu! Não, 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 não! Olha quanto cocô ela tá fazendo pela cidade! Ah, droga! Eu vou ter que salvar... Eu vou ter que salvar essas pessoas! Foi o Warwick que derrotou essas moças aqui! Eu vou ter que sentar aqui! Pronto! Levanta, moça! Levanta, moça! Essa aqui não tá... Ela não tá melhorando! Pronto, melhorou! Nossa, que doideira, cara! Tem mais uma moça aqui pro Raider salvar! Ah, não pode deixar essas moças passando mal! E aí, Skye! Ela tá cagando por toda a praia! Já sei, eu vou ter... Ela vai pegar o jet ski! Ai, não! Eu vou ter que pegar a carona com ela! Vamos ver o que ela vai fazer! Ai, vai! Calma, calma, calma! Até... Cabe aí, otário! Ih, que isso? Galera, Skye tá falando maluquizes comigo! Eu nunca vi um... Que isso? Olha como é que eu seguro, galera! Olha a minha mão! Não, ela tá cagando tudo! Ela tá cagando tudo! Ai, não pode ser! Olha isso! Para, Skye! Ai! Ai, ai, Pupi! Ai, ai, Pupi! Toma! É tarefa... Ai, Lili! Chocolo! É tarefa do dono do cachorro ali! Para o próprio cocô do cachorro! Então eu vou ter que limpar o seu cocô, sua peste! E você tá cagando tudo! Não me pega! Skye, volta aqui, Skye! Isso foi uma maldição que o Aro jogou em você! Você não é assim! Você não é cagona assim, Skye! Eu sim, comi muito sabão em pó! Você comeu sabão em pó? Tá parecendo a Sofia! Cadê ela do Steve, meu amigo? Ela comeu sabão em pó e ficou internada no veterinário! Eu não quero ficar internado nem o médico! Ai, droga! Skye! Eu vou ter que... Ai, parei! Eu vou ter que te dar um supapo se você continuar querendo cagar a praia toda! Porque eu não posso deixar meu cachorro cagar tudo! Eu tenho que limpar o cocô dele! Ih, agora vai ter que limpar tudo! Ah, droga! Ah, pô! Ah, o meu carro favorito! Ah, o favorito! Eu explodi ele pra você não pegar carro! Você é um cachorro, não pode dirigir! E você tem o seu helicóptero, Skye! Por que você quer um carro? Porque cachorro não anda de helicóptero! Mas você anda! Você é Skye! Você é a rainha dos as! Eu não ando, eu piloto! Ah, Skye! Galera, eu não faço ideia de como eu posso acabar com essa maldição! Eu acho que o Raider vai ter que ir atrás do Haroldo pra tentar impedir que essa maldição aconteça mais ainda com a Skye! Então, bora fazer o seguinte! Bora pegar esse carro aqui e bora ir lá pro interior porque é lá onde o Harold mora! Ah, Skye! Eu tenho que fazer Skye voltar ao normal! Aqui, vai carro! Pega, pega, pega! Ei, Skye! Eu vou tirar essa maldição de você! Vambora, galera! Bora procurar o Haroldo! Ih, Haroldo! Cadê você, Haroldo? Estou aqui! O mundo vai virar em... Bosta! Olha! Olha, no meu canal tu não pode falar palavrão! Nem... Olha só essa danadinha! Eu vou te dar um tiro aqui! Toma! Ô, você parece... Você já pensou que a gente pode ser irmão gêmeo e você tá querendo me bater? Nunca pensei! Mas olha o que eu pensei! Eu vou botar a minha armadura que eu tenho uma roupa bem aqui, ó! Tem uma roupa que é muito pica! Ai, vai ficar pelada agora na minha frente, moça! Não, sai fora! Eu tô aqui escondido! Você não tá me vendo! Calma aí! Vou trocar de roupa enquanto você tá fazendo essa besteira que você tá fazendo! Sei lá o que seja! Prontinho! Agora eu sou o Ryder com armadura! Ah! Você tá do meu tamanho e não tá mais aquele... Como que é tua cabeça? Como é dentro desse... Desse capacete! Essa armadura tem super subpartículas de Hank Pym que me transformam em Homem-Formiga e conseguem me deixar um pouquinho melhor! Enfim, ô seu Haroldo... O que é que foi? O mundo vai virar em cocô! Hi-ha! Por que é que você quer transformar o mundo em cocô? Porque eu odeio a praia, eu odeio turistas! E olha ali! Tem um cachorro gigante que eu vou subir até ali pra poder transformar ele num cagão! Pupi, pupi, pupi! Meu Deus! Esse cara quer bater no Haroldo! Pupi! Calma! Pupi! Toma aí, cara! Hora de bater no meu irmão gêmeo Ryder! Toma aí! Ah, eu vou ter que impedir o Haroldo de quebrar aquele cachorro! Ei, Haroldo, toma um tiro supersônico! Pronto, derrubamos ele no chão! Vamos ver o que tá acontecendo com ele! Tá aí em pé! Não, meu Deus, eu acho que ele caiu... Eu acho que eu consegui quebrar a maldição... Ai, que engraçado! Mas a gente tá passando mal! Galera, será que o Ryder conseguiu quebrar a maldição do Haroldo com esse tiro? Haroldo, Haroldo! Eu quero que shimbalei, 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 shimbalei! Acabe com a maldição! Não, não, não fala isso! Não! Nossa, efeito sonoro e efeito de visual muito incrível quando eu acabei com a maldição! Agora, vamos ir lá pra praia verificar como está a Skye! Galera, o Ryder está chegando aqui na praia pra tirar, pra ver se a maldição da Skye saiu... Ai, 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 ai! Volta aqui, você acabou com a maldição! Ai, que raiva! O Ryder já está aqui! Toma, Ryder! Vaza, seu otário! Quer saber? Toma! Uou! Cuidado! Droga, droga! Deixa eu ver se a Skye já está melhor! Eu acho que a Skye está melhor, galera! Eu acho que ela já está melhor porque a gente conseguiu derrotar a maldição do Haroldo! E aí, ela com certeza melhorou e não está cagando mais a cidade! Eu espero que o Ryder consiga encontrá-la! Skye, where are you? Olá! Oi, Skye! Parece que agora você voltou ao normal, minha linda! Eba! Agora eu vou pegar o meu quadriciclo e eu vou me divertir! Valeu, galerinha! Ei, Skye! Toma! Galera, estamos juntos! Até a próxima aventura! Espero que vocês tenham curtido essa várzea de hoje aqui no GTA! Beleza! E a nós! Até a próxima aí! Que furro! Olha só! Skye, Skye! Está na hora de você dar um beijo no Rubble, Skye! Vocês são apaixonados! Ah, Skye está com uma bazuca! Eu sou o Ryder da Patrulha Canina, galera! Se você ama a Patrulha Canina, comenta aí embaixo! Se você odeia, não faz nada! Agora eu estou aqui com a minha super armadura nova de super-herói da Paul Patrulha Canina, Patrulha Canina! Lá, 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 lá! Uou! Nossa! Eu vou muito bem, mano! Que legal! Agora eu vou ter que encontrar o Harold e a Skye, porque parece que o Harold vai ter que me ajudar em um trabalho hoje, por incrível que pareça! Ah! Ah! Toma! 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 Toma também! Harold! Não vai bater na Skye, Harold! Você é maus-trato aos animais! Eu vou te pegar, seu bandido! Mas eu sou um brinquedo! Toma aqui! Quer um brinquedo o quê, Harold? Eu vou te pegar, seu salafrari! Tadinha! A Skye vai gritar de medo, ó lá! Ela vai gritar, ó! Vai gritar como um cachorro, ó! Que humilhação! Ué! A Skye tá quietinha! Cachorro! Não vai falar nada, não, Skye! Aí, ó! Ah! Late mais! Para! Para, seu Harold! Sou perdido! Eu vou te jogar no prédio! Vou te jogar no prédio! Não, 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 não! Vou te jogar no prédio! Vou pegar aí, ó! Joguei, joguei! Ah! Ah! Acabou a gasolina do meu jetpack! Desce aqui que eu tenho que conversar com você, Harold! Eu tenho paraquedas! Uhul! Ahul! A Skye vai demorar um pouquinho pra chegar! Mas, Harold, eu vou precisar da sua ajuda, cara! Tem um super vilão na cidade! Ah! Mas você precisar de ajuda de Harold! Harold não ajuda, amigo! Só é inimigo! Claro que ajuda, Harold! Olha só! Parece que o Rubble da Patrulha Canina, ele virou o Rubble do mal! O Rubble.exe! E a nossa única chance é pegando o biscoito amaldiçoado! Porque daí a gente vai conseguir dar o biscoito pra ele comer e acabar de uma vez com aquele bandido! Adoro essa tua expectativa! Vamos fazer sim! Tá! Mas antes disso, nós vamos ter que encontrar motos! Aonde é que nós podemos encontrar motos, Skye? Você pode farejar pra mim, por favor? Vai lá, Skye! Legal! Vamos, vamos, vamos seguindo ela! Ela tá farejando motos! Gente, se você adora a Patrulha Canina, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aí embaixo que você ama eles! Se você odeia, você só olha! Yes! Harold, será que a Skye vai conseguir farejar algumas motos por aqui? Vamos ver! Eu vou com ela, fica um pouquinho aí! Skye! Skye! Where are you? Por onde você tá indo, Skye? Por onde que você acha que vão ter motos aqui? Ah, gente! Eu tô achando que a Skye não vai conseguir achar motos! E vocês? Vocês acham que ela vai conseguir? Será que ela é capaz de fazer isso? Porque esse mundo é muito enorme! Opa! Ela farejou! Ah! Yes! Yes! Skye tem uma cadela muito boa! Será que a Skye consegue dirigir uma moto? Vamos ver! Vê, Skye! Ela consegue! Ela consegue! Mas ela fica parada! O pezinho dela não chega até o acelerador! Tá bom, gente! Então vamos começar a nossa incrível aventura, Skye! Porque agora nós vamos ter que procurar o Rubble do mal! Bora! Uhul! Ha! 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 O Ryder não sabe, mas meu plano secreto é... O meu plano secreto foi amaldicionar o Rubble! E assim eu atraí o Ryder pra ele, pra ele latir... E morder o Ryder! Meu Deus! Que lugar é esse! Chegamos aqui Nossa Um monte de Optimus Prime Tá bazuca Skye Corre Skye Corre Raider Não tem nada gente A gente vai ter que derrotar os Optimus Prime Toma 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 Derrota ele gente Vai 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 Nossa eles são muito forte Toma Toma Optimus Prime Toma Meu Deus eles têm muita vida Meu pai amado Cuidado Nossa senhora Optimus Prime Optimus Prime Transforma essa era das peras Nossa senhora Tem esses caras aqui também Esses caras são a praga do mundo agora A humanidade se corrompeu Pela apocalipse Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Marks will get back Quem me salva Olha ali O Rubble O Rubble tá bem aqui Olha parou 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 Mampoco Olha Gente Achei o Rubble Nossa o Rubble tá aqui mesmo gente Não Não Rubble Não Transformer Não vou me pegar Transformer Toma 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 que seu bandido Nazareto Toma Toma Nossa Toma que Transformer Não acredito que ele matou o Rubble e os porquinhos Não Não Ah Ah Porcos Oh no Tá vivo aí dessa desgraça Toma aqui Tá vivo Tá vivo Tá vivo Não Olha o que aconteceu com o Rubble Aaaaaah Ei Rubble Ele apareceu das cinzas Como fênicas Ele reviveu pela maldição Meu Deus Gente Boa Rubble Quem será que é o Rubble hein Como é que Será que o Rubble fala Com certeza Ô Rubble Como é que você tá Rubble Tá tranquilo Ei Pablo Eu sei que é você Cara Me diz aí O que que é essa notícia ruim Ninguém quer me falar nada Olha só Rubble Praticamente a notícia ruim É que os Transformers A Era das Feras Do novo filme Estão dominando o mundo Da Patrônia Canina E a nossa missão é derrotar eles Só que não tenho nem Que eu não tô nem entendendo O que que tá acontecendo Porque tá tudo explodindo Olha só Sky 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 Tá na hora de você dar um beijo No Rubble Sky Vocês são apaixonados Ah Sky Tá com uma bazuca Ah não Peraí 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 Por que que você tá rindo Aros Por que Eu que bolei tudo isso Não O que que é esse playboy Toma Ah eu que fiz essa bagunça Você criou a inteligência artificial E agora ele tá contra você Seu Arnold Você vai morrer Vai inteligência artificial Pega Boa Desapareceu O Rybo O Rybo O Rybo Foi de base Tropinha do bem Eu espero que vocês tenham se divertido com essa jornada Agora eu vou ter que ir pegar a vacina Para ressuscitar o Rubble e a Sky Para o mundo da Patrônia Canina ser salvo Deixa eu sair daqui voando Nossa isso é incrível cara Uou Eu sou Ryder e eu consigo voar E agora que eu salvei o mundo Nós estamos bem demais da conta Yes Uhul Vou descer Vou descer com tudo Pum Pum Olha Rubble Você está bem agora Rubble Uhum É O Rubble tá bem E você Sky Como é que você tá Nossa Graças a Deus Deu tudo certo Gente Isso tudo Graças ao comentário Que vocês deram no início do vídeo Dizendo que vocês amam a Patrônia Canina Então eles ficaram felizes E eles sobreviveram Espero que vocês tenham se divertido Até o próximo vídeo de Paul Patrônia Valeu Falou E fui